Série 16, nada na pista 2 da Portinado, Hugo Torres, na pista 3 da Académica de Coimbra, Paulo Tejo, na pista 4 da Natação da Maia, André Costa, na pista 5 da Audemira, Carlos Cabrita, na pista 6 dos Buzos de Cruz, Hugo Silva, na pista 7 do Vila Condense, Miguel Ferreira, na pista 8 da Natação de Valongo, Marcelo Rodrigues. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto